Amigos seguidores do Doutor Net, estou de volta hoje domingo dia 31 de maio Agora vamos dar uma notícia boa A Google na sua conferência da Google I.O. Ela colocou uma informação de que está desenvolvendo um sistema operacional para a internet das coisas Bom, o que é internet das coisas? Internet das coisas são aqueles eletrodomésticos inteligentes Como você já tem algumas geladeiras que verificam a sua lista de compra Já pedem a lista de compra pela internet Nós agora vamos ter um sistema operacional para controlar esses dispositivos Sua televisão também, Smart TV Com esse sistema operacional a tendência é que sejam popularizados os Smart eletrodomésticos Então qual o impacto disso na tua vida? Imagina que você está fazendo um bolo Em que esse bolo deu certo Então você quer gravar a maneira com que você fez o bolo Quanto tempo você bateu, em que velocidade Qual era o peso da farinha que você colocou Tudo isso é possível se você tiver um sistema operacional que consiga ler as informações do eletrodoméstico Imagina que isso possa ser passado, por exemplo, por uma receita E da próxima vez que você for fazer o bolo Você só coloca a farinha, aperta o botão e diz execute a receita E a batedeira faz tudo sozinho para você E da mesma forma, se der errado, você pode marcar que aquilo deu errado para que aquilo não seja feito de novo Ano passado, quando eu estive na Universidade de Adenhoven, lá na Holanda Conversando com os pesquisadores da Philips Eles estão desenvolvendo um barbeador elétrico Smart Esse barbeador elétrico, ele lê os dados da barba Vê o quanto foi a efetividade que ele raspou a barba Se ficou pelo, se não ficou pelo Se irritou a pele, se não irritou Ele vai adaptar ao rosto daquele usuário Então é como se você fosse ter um barbeador elétrico exclusivo para cada pessoa Imagina o conforto Imagina outros elétricos domésticos que você pode ter Que possam te auxiliar Um ar-condicionado inteligente Um exaustor inteligente Fogão inteligente Então, com o sistema operacional Além disso tudo, vai haver uma possibilidade de você integrar Esses elétricos domésticos dentro da tua casa Então você poderia, por exemplo Programar de manhã a sua cafeteira para ligar O forno para ligar e já aquecer o pão Que você comprou no dia anterior Que você vai querer aquecer Você vai já ligar a tua sanduicheira E por aí, vai aí por diante Então, a tendência é que isso facilite muito a nossa vida Eu vi também há uns dois anos atrás Lá na... Na Consumer Electronics nos Estados Unidos Um aspirador inteligente Que ainda não chegou no Brasil Mas eu vi na Europa No mês passado Ele é um aspirador sem cabo Parece um robôzinho Ele é chatinho, um disco voador Que fica no chão Ele tem escova e aspirador Então ele anda sozinho pela casa E descobre onde que está sujo Limpa tudo Entra debaixo da cama Debaixo do sofá Aspira e volta para a base E a medida com que ele vai Cada vez que ele passa Ele vai entendendo o caminho Ele tem alguns sensores também Se você mudar móveis de local Ele entende Dá a volta no móvel E vai dando as informações Para você Então, são coisas que podem facilitar a nossa vida E essa notícia realmente é muito boa Que a tendência é popularizar E diminuir o preço desse celular doméstico Agora, a preocupação com esses celular domésticos E também com outros tipos de medidores inteligentes Como os medidores de eletricidade inteligentes É a segurança da informação Aqui no Brasil A gente tem um grupo no Inmetro Que está cuidando disso Junto com o NIST nos Estados Unidos Então existe um grupo de estudo Para ver a segurança desses eletrométicos E o estudo está no início Mas isso é interessante Porque esse tipo de tecnologia Já nasce com preocupação de segurança E mais uma vez Uma dica do Dr. Nett Sempre que você Sentir um comportamento estranho No seu computador Ou na sua rede de computadores Procure um profissional de segurança da informação Ele certamente vai poder te orientar E te ajudar Bom domingo a todos E até a próxima dica do Dr. Nett E até a próxima dica do Dr. Nett E aí Tchau Tchau Tchau